Estamos de volta com o Conversa Franca e agora a gente vai falar sobre o que? Sobre a visita do embaixador do Japão que veio ao Brasil e também cumpriu a agenda em Teresina. Ele esteve no Palácio de Karnak e prestou uma coletiva de imprensa. Um dos assuntos foram os investimentos e a gente vai conferir um resumo agora nessa matéria preparada pelo Júlio Medeiros. O embaixador do Japão veio ao Piauí cumprir uma agenda de visitas. O encontro contou com uma audiência que aconteceu no Palácio de Karnak. O governador Rafael Fonteles falou do objetivo da visita do embaixador ao Estado e destacou sobre a sua ida ao Japão ainda no ano passado. Essa visita do embaixador reforça, aprofunda as nossas relações do Estado do Piauí com o Japão. O embaixador falou do encontro e destacou a importância da parceria com o Piauí. Agradeço, arigato ao governador pela sua recepção e vamos trabalhar juntos para avançar, sobretudo para divulgar a nossa cultura japonesa aqui e também para aumentar o investimento japonês em Piauí. A visita do embaixador acontece no Piauí em meio a resultados satisfatórios, principalmente na educação e tem como objetivo fortalecer laços entre o Piauí e o Japão. Na hora que a gente se abre, abre o Estado do Piauí para que o mundo observe as nossas potencialidades, acontecem investimentos que geram emprego e renda para a nossa população e a gente ainda aprende as melhores práticas. No caso, o Japão tem uma cultura educacional, uma cultura tecnológica muito forte e é o que nós queremos implementar aqui. Então temos que beber na fonte que vai nos possibilitar que aconteça o mesmo desenvolvimento que aconteceu lá, aconteça aqui também. O embaixador deve cumprir a agenda nesta terça-feira e também fará visitas à Universidade Estadual do Piauí e à Universidade Federal. Ela é a história do Piauí e à Universidade Federal. Ela é a história do Piauí e à Universidade Federal.